Considerando os excertos adaptados do texto, assinale a alternativa que apresenta somente colocações pronominais corretas. Então, o tema agora... Com licença, povo meu, só para molhar a palavra aqui mais uma vez. Colocação pronominal correta. Então, vamos observar o uso padrão, o uso adequado dos pronomes pessoais obliquisados no processo de colocação pronominal. Opção A. O pesquisador fez apontamentos, vírgula, indicando-nos a relevância dos estudos aquáticos. Opa, a princípio está ok aqui, hein? A princípio, a opção A resolve o nosso problema, mas vamos às outras, vamos às outras, sem pressa. Não ignorando-se... Olha o não aqui, povo meu. Adverbio. O adverbio é fator proclítico, obriga a próclose. Então, não se ignoram. Não se ignoram. Então, de fato, não é opção B. Próxima, trocando aqui a cor. Nas profundezas dos oceanos, vírgula, onde, opa, onde é fator proclítico? Onde localizam-se, não. Onde se localizam. O onde é um vocábulo que determina a próclise. Então, por isso que não é opção C. Trocando a cor aqui novamente. Isso, isso, pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo também é fator proclítico. Isso nos mostra. Por isso que não é a opção D. Vou trocar a cor aqui novamente. Todos, opa, todos, pronome indefinido. Também exige a próclise. Todos se incomodaram. Logo, de fato, a solução para o nosso problema está na opção A. Então, vejam aí mais uma questão em que eu indiquei o porquê sim e indiquei o porquê não, povo meu. Ficou clara a questão? Vejam só, pro pessoal que está postulando Polícia Militar Pernambuco, vejam só. Módulo de Matemática Básica, R$ 217. Módulo de Raciocínio Lógico, R$ 297. Módulo de Português, são módulos de Excelência, a povo meu, esses daqui a R$ 297. Suporte ao aluno para tirar dúvida das aulas e de questões, R$ 207. Bônus, bônus um e-book de Raciocínio Lógico com 130 questões comentadas, material de primeira, povo meu, a R$ 147. Bônus dois, curso de exercícios de Raciocínio Lógico da Banca OCP, olha só, a R$ 197. Bônus três, curso de exercícios de português da Banca OCP, também a R$ 197. Repito, povo meu, material de primeira. Bônus quatro, cronograma do zero ao gabarito de Raciocínio Lógico na Polícia Militar de Pernambuco em apenas três semanas, a R$ 47. Se você somar tudo isso, dá R$ 1.606. Porém, você terá este produto todo, todo, em 12 vezes de R$ 33,76. É um desconto absurdo, é um desconto insano. Fazendo isso aqui, gente, 12 vezes de R$ 33,76, dá R$ 405,12. Olha só, de R$ 1.606, você vai ter aquele material de primeira linha, língua portuguesa, Raciocínio Lógico, todo aquele suporte por apenas R$ 405,12. Isso dentro desse contexto aqui, em 12 vezes de R$ 33,76. Então, entre em contato aí com o Júnior, o Júnior deixou o link aí para que você se insira no grupo do WhatsApp e tenha todas as informações com relação a este material destinado ao concurso da Polícia Militar de Pernambuco. O material de primeira, muito completo, muito show esse material. Ok, povo meu?